Ela queima o arroz Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Propeza no sofá Machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mesmo sabendo que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é minha, cuido mesmo, pronto e acabou Se é o swing do CB Ai, nega Em nome do meu parceiro Melo Produções Tamo junto, Melo Eita, propaganda Se é carnismo moral Se é o swing do CB Quero mais um forrozinho aí pra você Nan tem aí Eita, tecnologia Tivês 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 Tchau.